Fala pessoal, beleza? Então, mais um dia de... É uma quarentena que parece que terminou, mas na verdade não, né? Os casos estão voltando. Mas aqui na Alemanha tá tudo bem, estamos aqui em Berlim, aqui em casa, segue o baile. Muito calor, muito calor mesmo, mas tranquilidade, é hora de fazer o calor. Hoje eu tô recebendo uma das maiores cantoras da música popular brasileira. O currículo dispensa qualquer comentário, né? Dois discos tocando com o Grupo Céu da Boca, e depois muitos discos com Antônio Carlos Jobim, 10 anos com ele, e muitos discos na carreira solo. Ela que lançou pouco o álbum Atlântico, junto com o Ralf Schmitt e o Yo Krauss, eu tô falando de Paula Morellenbaum, eu vou chamar ela aqui, a gente vai começar um papo imediatamente, porque são muitas histórias, a gente não pode perder tempo, né? Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Tava escutando hoje um disco que a Paula gravou com o João Donato, que é a coisa mais incrível do mundo. Oi, Paula! Nossa, que maravilha, hein? Show de bola? Eu tô aqui me arrumando aqui, negócio de fone e tudo, só um segundo, peraí. Tudo bem? Fala aí, deixa eu ver. Aqui, alô, som, teste. Oi, oi, oi. Aqui chegou bem. Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Como é que você está? Olha, eu tô muito bem, assim, tô sofrendo, né? Como todos nós estamos, principalmente aqui no Brasil, né? Mais do que imagino vocês aí, pelo que eu tenho notícias. Sim. E a Europa já tá voltando, né? E muitas coisas abrindo. E nós aqui, acho que essa possibilidade é bem distante, né? Verdade. Na verdade, o que acontece é um negócio muito louco, porque o prefeito, a prefeitura e o governo, eles estão começando a abrir coisas aqui, mas não existe a menor possibilidade de isso acontecer, na verdade. Então, é uma ilusão. As pessoas que estão acreditando que podem sair, que podem... É pura ilusão, entende? E tem gente. Tem gente andando pela rua e indo no shopping e na loja aqui. Mas é muito louco isso, entendeu? Eu concordo completamente com você. A gente tá assistindo o noticiário aqui todos os dias, né? Pra se inquirar o que tá acontecendo. Nossa família tá no Brasil, amigos. E o povo brasileiro que a gente não quer que sofra. Aqui também o pessoal não respeitou muito. E eu concordo contigo. Eu vejo que tem muita gente que reclamou que seria muito complicado reabrir o comércio, que não poderia, que todos deveriam ficar em casa. Mas assim que abriram o shopping, a pessoa foi lá, comprou uma camiseta, foi lá, comprou um perfume, comprou um tênis. Será que é tão necessário isso agora, né? Não, é. Eu acho muito louco, porque quando eu vi essa coisa da loja abrindo, a loja de uma loja de bolsas, por exemplo. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. E eu ficava imaginando assim, pra que que essa pessoa vai comprar uma bolsa se ela tá dentro da casa dela? Tá entendendo? Assim, nós temos quase sete milhões de bolsas que a gente não usa nunca e ficam guardadas. Mas aí, de repente, não. Você tá assim há três meses presa dentro da sua casa, aí abre uma loja e você vai lá comprar uma bolsa. Quer dizer, eu não entendo essa cabeça e eu realmente chego à conclusão de que tem muita gente muito louca nesse mundo que eu não compreendo. Essa é a verdade, entendeu? Eu não entendo as coisas, sabe? São alguns critérios que a gente realmente não consegue compreender. Eu, o estabelecimento que eu mais conheço agora e sou perito é o supermercado e o açougue. Mas vamos seguir o baile. Paula, é um prazer te receber aqui. Tu é uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Na verdade, uma das maiores cantoras do mundo, porque a música popular brasileira, ela é amada no mundo inteiro e tem uma pessoa que pode falar com todo o gabarito que nós temos, a música mais amada no mundo. Eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Imagina, adorei. Imagina, Adriano. Acho super bacana. Tô sempre aceitando os convites. Quero participar dessas lives de entrevista, porque é a forma da gente divulgar as coisas que a gente faz e é muito legal. E achei bacana, especialmente pelo fato de você morar na Alemanha, que é um lugar onde eu tenho ido muito por esse trabalho que eu tenho há alguns anos com esse projeto que a gente até chamou de Bossa Renova Trio. Bossa Renova Trio. Esse grupo que eu tenho com o Ralf Schmidt, que toca piano, um pianista incrível, e o Joe Krauss, que é um trumpetista maravilhoso. Eles são do sul da Alemanha. E desde que eu fiz, fui convidada pela SWR, que é a Big Band de Stuttgart, para fazer um projeto. Isso foi em 2010. A gente tem... Aí, a partir de 2010, foi a minha vida direto em muita Alemanha, muitas vezes por ano, e dali para cá, vários projetos aconteceram, especialmente com os dois, meus partners alemães. Exatamente. E a próxima vez que tu vieres aqui, por favor, me avisa, porque eu gostaria muito que a gente fizesse algum concerto aqui para balançar os alemães. Quero muito. Ué, claro. Não, a gente fez... Aliás, o meu penúltimo concerto, aliás, o último com eles, com esses dois, com o Ralf e com o Joe, foi exatamente em Berlim. Ah, pessoal. E logo em seguida, eu saí de Berlim e fui para a Bélgica, onde eu me encontrei com um músico francês, para a gente fazer um outro projeto. Mas o meu último show foi aí, em Berlim, e logo depois, assim, tudo onde eu passava, estava tudo fechando. Fechava aqui, fechava ali, entendeu? E foi exatamente no início de março. É, que foi 15, 12, 13, 14. Se não me engano, foi dia 12 o meu show aí, em Berlim. Isso. E logo depois eu fui para Bruxelas, lá eu fiz outro show, outro projeto. E era incrível, realmente, que assim, eu fiz Portugal, fiz vários lugares, nessa última turnê, antes da pandemia, e a minha produtora dizia, cara, impressionante, você está passando e as coisas estão fechando atrás de você. Você está indo, fazendo show, e logo depois fecha, porque eles estavam fechando os teatros todos, né? É, teve... Houveram vários músicos que tiveram diversos problemas em relação a justamente essa questão de fechar os aeroportos, na Polônia, principalmente, na República Tcheca, foi tudo muito rápido. Eu cheguei aqui em Berlim no dia que fechou a fronteira da República Tcheca com a Alemanha. Então, a gente decidiu vir rápido, eu e minha mulher, e cancelei todos os shows, mas enfim, é por aí. Eu quero te perguntar o seguinte, Paula. Céu da Boca, 1979. E eu queria saber, na verdade, antes do Céu da Boca, como era o teu nome artístico antes de ser a Paula Morelambau? É, eu chamava Paula Martins, é o meu nome, né? Da minha família, Paula Martins. E essa coisa de Morelambau mudou. Quem me batizou, na verdade, Morelambau? A lei, obviamente, eu tinha acabado de casar. Mas eu não usava esse nome, eu nem pensava nisso. Mas o Tom, quando eu entrei na banda, é que, como tinha o Jacques também, ele resolveu, e era tudo meio família, foi aí que eu virei Morelambau, meio que batizada pelo Tom Jubi, entendeu? Entendi, entendi. E vocês, com Céu da Boca, vocês gravaram dois discos maravilhosos, hoje eu ouvi os dois da primeira faixa até a última. e, bom, eu começo pelo segundo, né? Que tem o Barato Total e o Domingo no Parque, e depois o primeiro, Uva de Caminhão, que é uma pedrada. Como é que era feita a seleção do repertório de vocês, sabendo que tinha o grupo dos meninos do Boca Livre, que também estavam com tudo? Vocês talvez pensavam assim, não, o Boca Livre gravou essa, vamos por aqui, vamos por ali, ou eles também se preocupavam com vocês? Como é que era? Olha, eu não sei da parte deles, a gente realmente era muito amigo, né? Nós éramos amigos todos, tudo se formou da mesma turma, né? Na verdade, nós nos conhecemos numa escola de música aqui do Rio de Janeiro, chamada ProArte, uma escola de música maravilhosa, que infelizmente fechou recentemente, mas durante todos esses anos ela formou muitos músicos, muitos músicos bacanas que estão aí, e o Boca Livre era uma referência pra gente, porque o Boca Livre foi quem fez o primeiro disco independente, né? Essa coisa independente que hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? Que você não tá vinculado a nenhuma gravadora e fazer o que você quer e bem entende, isso começou nessa época, né? No final dos anos 70, e o Boca Livre foi o primeiro que fez. Nós éramos muito amigos, mas realmente, em matéria de repertório, não tinha nada a ver, porque a gente tinha já a nossa história vinha de uma história anterior, que nós éramos cantores de um coral, coincidentemente, regido pelo Jacques Bonnenbaum, anos depois com quem eu casei. Mas, assim, então a gente tinha uma formação muito erudita e tudo, que veio desse coral. Então, o nosso repertório começou meio que assim. E, sabe, a gente era muito jovem, a gente não sabia muito bem o que a gente queria, nem nada, a gente estava experimentando coisas, entendeu? Era isso. Então, na verdade, o Boca Livre, ele tinha a história do Boca Livre, que era mais comercial, era um grupo menor, e a gente tinha um grupo muito grande, que veio de coral, quando a gente cantava música clássica, Vivaldi, Bach, sabe, Mozart. Então, era essa mistura disso tudo que veio dar no céu da boca. E quando veio dar no céu da boca, tinha alguns arranjadores que cresceram ali, fora os arranjos que nós já tínhamos, que já trazíamos conosco, de passados desse coral. E os membros do céu da boca, tipo Paulo Malaguti, Pauleira e Chico Adineiros, começaram a fazer arranjos para a gente. Certo. A boca começou a criar a sua cara própria, a sua identidade, nesse momento em que os arranjadores que faziam parte do grupo começaram a escrever para o grupo. Entendi. E qual foi a distância entre o início do grupo e pintar a possibilidade de gravar um LP, de fato? Como foi esse caminho até gravar o primeiro LP? Porque quem era nosso produtor era o mesmo produtor do Boca Livre, o João Mário Linhares, que hoje em dia é produtor de Neném Mato Grosso, Carminho, ele tem vários artistas que ele é produtor, agora não me recordo exatamente, mas desses artistas que eu falei, sim. E ele, na época, era produtor do Boca Livre e quando ele viu esse movimento, ele então nos convidou. E a partir dali ele produziu esse primeiro disco que nós fizemos, que foi um disco também completamente independente. Certo. Entendeu? É, eu escutei hoje os dois e realmente aquilo ali é uma escola, é maravilhoso, né? Tem os arranjos vocais que vocês colocaram ali, vocês poderiam fazer uma carreira inteira simplesmente sem instrumentos, né? Só com os vocais. Bom, e aí... É, a gente curtia isso. Mas daí eu... É, porque isso veio do coral, né? Isso, veio do coral. Não tem instrumentos, é, é capela. Eu ouvi uma entrevista tua onde tu falas onde que o Tom ia assistir vocês de vez em quando, né? Nos teatros. É, exato. A gente começou a fazer muito show, a gente pegou uma época incrível que tinha, que era um negócio, um projeto Pixinguinha, que a gente viajou o Brasil todo, fomos onde você imaginar. Até no Acre a gente foi, Rio Branco, sabe assim? Fomos em lugares incríveis no Brasil e a gente fazia muito show. E aqui no Rio fazíamos no Teatro Panema. E então, ele chegou aí algumas vezes. Nos assistia porque existia uma relação ali de família, sabe? Da parte do Paulo Malaguti com o Tom, enfim. Tinha uma relação ali que aproximou e viabilizou a possibilidade do Tom nos assistir. Então, ele adorou e começou, sabe? Uma relação assim. Quer dizer, ele foi assistir o show e conheceu o céu da boca. Dali para o resto da história passaram-se muitos anos. Muitos anos, né, Clara? É. Te lembra exatamente o primeiro momento onde tu... Foi apresentado a ele, onde vocês conversaram sem que fosse algo de tu estar no palco e ele na plateia, quando realmente vocês pararam no mesmo ambiente e você pôde trocar algumas palavras? Olha, é muito... Eu tive... Não, eu trocar palavras... Eu só fui trocar palavras mesmo quando eu comecei a cantar com ele. Mas a história engraçada com o Tom é que o Tom é tio, era tio, de uma amigona minha. Na época que eu estava no... Música, na ProArte, eu tinha uma amigona. A maior amiga minha, que depois cantou comigo no coral da ProArte também, cantava sempre do meu lado, que é Helena Madeira, filha do Madeira, que tocava flauta e que vinha a ser primo do Tom Jobim. Mas eu não sabia que ele era primo do Tom Jobim, entendeu? Era tudo assim uma coincidência. E eu viajava muito com ela e ela tinha uma casa de campo e que eu ia muito com ela e com o pai, a gente ia cantando no carro, um monte de coisas. E essa casa de campo era em Poço Fundo, que é o lugar onde o Tom Jobim tinha uma casa também, onde ele fez Águas de Março e um monte de outras músicas. Só que eu não sabia de nada disso, entendeu? Eu não sabia que aquele lugar incrível, que a minha amigona tinha uma casa, era o mesmo lugar que o Tom Jobim, que tinha também. E um belo dia eu estava andando com ela pela estrada, era uma estrada de terra que passava assim, tinha um rio. E a gente estava andando a estrada de terra e de repente para um carro assim do nosso lado, coisa rara de passar um carro naquela estradinha, né? Porque aquele lugar ali não ia ninguém para lugar nenhum. E aí, de repente, abriu a janela e era o Tom Jobim. Olha só! E começou a conversar com ela. E ela, oi tio, papapá, papapá. Aí aquele negócio aqui, aí minha presa de sapato, ó. Ficou aquele papo assim, meio aí, acabou o papo, ele perguntou alguma coisa sobre não sei o quê, se tinha alguém na casa, essas coisas assim de família, sabe? Coisas de... Aí eu falei, vem cá, mas... Aí ele foi embora. Aí eu falei, esse cara aí, o Tom Jobim estava no carro? Como assim? Ela falou assim, é, o Tom Jobim. Eu falei, mas o Tom Jobim é quem pôs o fundo? Nesse lugar aqui, nesse meio do nada? Como assim? Aí ele falou, ué, ele é meu tio. Aí eu falei, esse foi o primeiro encontro com o Tom Jobim, entendeu? Por que ele não falou isso? Da minha amigona, que nunca tinha me dito que o Tom Jobim era tio dela. Você vê que coisa doida que é a vida. Isso foi a grande coincidência, enfim. Nessa casa, nesse lugar, poço fundo, eu conheci o Tom e, enfim, encontrei várias vezes com ele. E aí depois teve o céu da boca, ele foi, entendeu? Já era uma outra ligação, ele foi assistir. E anos e anos e anos depois, aí ele me convidou para entrar na banda. Legal demais. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre costumo fazer para os artistas que, como você, começou muito nova e já tinha contato com outros artistas, já ia em espetáculos de outros artistas e recebia também. Como era o pessoal da nova geração, que tinha 19, 18, 17 anos, sabendo que na mesma cidade, no Rio de Janeiro, morava Cartola, Vinícius de Moraes, que eles, Regina, apesar de morar em São Paulo, estava sempre no Rio de Janeiro, Nara Leão, esse pessoal tinha a consciência que a música brasileira estava passeando ali a qualquer momento pelas ruas do Rio de Janeiro e eles poderiam assistir um concerto deles? Johnny Alf também, por exemplo? Não, olha, acho que não. Acho que essa consciência a gente não tinha. A gente não tinha a menor consciência. Eu acho que esse era o grande barato desse momento da vida. Era a gente não ter consciência. A gente fazia as coisas pelo amor das coisas, querendo fazer. Não existia, sabe? Uma coisa assim planejada, na frente, sabe? Que eu acho que isso já é uma coisa de gerações que vieram depois. A nossa geração era uma geração pós-ripe, sabe? Então, assim, imagina, nossos pais eram meio hippies, assim, sabe? Meio... As coisas aconteceram e a gente não estava pensando muito bem. Então, você não tinha a menor ideia. Você não estava imaginando quantas pessoas estavam dando likes ou gostando ou participando. Não, você estava se desvivendo. E o que acontecia ali, aconteceu. E quem viu, viu. Quem não viu, não viu, entendeu? Muitas coisas foram filmadas e registradas e muitas coisas não foram. Talvez as coisas mais legais de todas não tenham sido. Então, assim, são coisas... São momentos diferentes da vida. Nós não tínhamos realmente ideia nenhuma disso. Às vezes, a gente ouviu falar... Ah, não, porque alguém disse que o Tom Jobim assistia. Aconteceu isso. Mas não era um negócio premeditado e nem constante. Agora, eu não posso deixar de dizer que eu vi que Maúcha Adinei entrou aqui para ver. Que Maúcha... Ela entrou agora e eu tinha acabado de contar a história toda, Maúcha, que você está aí vendo. Do céu da boca, contei para o Adriano. Com a amiga, né? Toda a nossa história. Contei rapidamente, né? Make a long story short. Porque foram anos, do céu da boca. Foram, tipo, seis anos. Olha a Maúcha aí. Maúcha maravilhosa. A minha amiga, desde essa época, do céu da boca. E depois continuou a minha companheira, junto com o Tom Jobim. Que nós duas fomos convidadas juntas para cantar nessa banda. A banda do Tom Jobim, que virou a nova banda, né? A banda nova. É a banda nova ou é a nova banda? Eu sempre tenho dúvida disso. Banda nova, né? Banda nova, né? Não, é nova banda. Nova banda? Porque a banda nova, parece bossa nova, banda nova. Banda nova, quem inventou foi o Caetano, que ele fez uma banda que chamava Banda Nova. Ah, nova banda. Na época, na época que a gente começou a cantar com o Tom, que ele inventou a banda, ele falou, não, essa banda vai se chamar Nova Banda, que não vai ser igual a banda do Caetano. E a Maúcha está aqui escrevendo um monte de informação. A Maúcha tem uma memória incrível. Sabe tudo. Você tem que entrevistar a Maúcha, porque, nossa, a matéria de memória é ela. Já fico convite aqui. Vou escrever para ela sem terminar. Paula, quem foi o primeiro artista? Ó, o Bruno está dizendo. Está escrito Nova Banda. Então, eu estou correta. Nova Banda. Quem foi o primeiro artista que te impressionou bastante ao vivo? Que tu teve possibilidade de assistir concertos? Ou cantor ou cantora, instrumentista? Ai, cara, poxa, não sei se dizer, nem me lembro, assim, primeiro. Eu acho que o que eu tenho em memória, bem, bem antiga, lá para trás, foram os mutantes. Realmente. Porque eu, nessa época, nos anos 70, eu ouvia Caetano, ouvia Rita Lee, mutantes, porque a Rita Lee nem tinha feito o trabalho dela ainda. Eram os mutantes. E eu amava aquilo. Eu achava a coisa mais incrível do mundo, os mutantes. Aliás, continuo amando. E quando eu gravei, o primeiro disco que eu gravei, eu botei várias músicas dos mutantes, na época, da Rita Lee, do Carvalho. Não quero falar nomes errados. Arnaldo, Arnaldo, do Carvalho. Eu gravei algumas coisas. Então, essa influência dessa turma dos mutantes, do Caetano, do Gilberto Gil. Mas, assim, ao vivo mesmo, a memória aqui, inesquecível é ter visto o show dos mutantes. Eu me lembro que era o teatro, o Casa Grande, que não chamava Oi, Casa Grande ali no Leblon. Eu me lembro que a Rita Lee, ela se vestia de monstro, uma certa hora, sei lá, de ET, algum negócio. E ela botava, eles tinham essa coisa de fantasia. Era um show incrível. E eu fiquei com medo. Você vê que eu era, devia ser bem pequenininha, né? Que parecia, sabe, chato infantil? Eu morri de medo. Eu estava bem no meio da plateia. E ela vinha andando assim. Dava a impressão de que ela poderia chegar até a mim. E tudo que eu não queria na minha vida era ter que participar daquele momento. Sabe aquela participação da plateia? E eu me lembro disso como... Na verdade, não era que eu me lembro. Isso é inesquecível pra mim. Essa sensação, esse medo, sabe, daquilo, daquela coisa que era tão mágica e tão linda, entendeu? Ao mesmo tempo. Nossa, incrível. Ótima história. Olha só, tem um pessoal aqui de Ulm mandando abraços pra você. Ah, é? É, o Ulm é o Joe Krauss. O Joe Krauss que eu te falei no começo. Que com quem eu tenho esse projeto, chama Bossa Renova Trio. O Joe Krauss é um trombetista incrível e ele é de Ulm. Ah, ele é de Ulm? Já fizemos... Ele é de Ulm. É. Ele nasceu lá, ele mora lá. E a gente, de vez em quando, faz coisas lá em Ulm. É uma das cidades mais bonitas da Alemanha, Ulm, né? É. Não, e tem a catedral maior. Exatamente. A gente fala da catedral maior do mundo. É a maior catedral maior do mundo. É linda. É linda, linda. Estive o ano passado em Ulm, tocando. Guys, a little bit in English here. Really, thanks for our audience from Ulm, Stuttgart, Baden-Baden, Lohrush. And here with Paula Morena Pau, the best one singer from Brazil. Paula, they want listening to a little bit. Hi, Ulm. Hi, Ulm. People from Ulm. Kisses for you. Paula, diz pra mim aqui, ó. Ir pro palco com uma base de repertório, com água de bebê, chega de saudade, two kites, wave, falando de amor, Gabriela, a felicidade. Eu acho que o Tom, ele não tinha dúvidas do que colocar no set list. Vocês ajudavam ele também a formar a lista? Davam opções? Como é que era? Olha, na verdade, não. Na verdade, ele é que tinha todas as ideias. Ele ficava lá tocando, ele marcava os ensaios. Quando a gente chegava, ele estava sentado no piano, já tocando há horas, já escolhendo coisas que ele ia sugerir pra gente. E ele tinha essa paixão por vocais, ele adorava abrir os vocais, entendeu? Então, ele já chegava com todas as sugestões. É claro que, como ele era muito bacana, ele sempre perguntava a nossa opinião, né? Ele perguntava porque ele queria saber tudo. Mas ele já estava com tudo na cabeça dele, já certamente resolvido. Ele não tinha dúvida nenhuma quanto a isso, entendeu? Mas ele era muito generoso e gostava de compartilhar com a gente esse momento, que é o momento da criação. Tanto que aquele primeiro CD, que na época era até um LP, que a gente gravou com ele, que se chama Passarinha, a gente viu muito ele fazendo. A gente participou realmente, sabe? Dos momentos em que ele estava lá escrevendo e perguntando e criando, sabe? Nos pedindo opinião. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito emocionante esses momentos. É, ali tem Gabriela, né? Anos Dourados. Passarinho também, que foi o tema de O Tempo e o Vento. Tem uma recordação incrível, assim, de cinco anos de idade, todas as noites, de segunda a sexta, quando a minha mãe assistia a minissérie do Tempo e o Vento, eu vi aquela entrada maravilhosa. Mas eu ainda não sabia que era Tom e eu não sabia o nome da faixa. Eu tinha apenas cinco anos. Acho que depois de uns três anos, assim, eu já tive a autonomia de mexer nos discos e aí eu fiquei sabendo que aquilo ali era Antônio Carlos Jobim. E aquele arranjo deu muito trabalho pra vocês formarem. Vocês chegaram com o arranjo vocal ou o Tom sugeriu? Como foi pra gravar? Não, o Tom, imagina. Não, ele fazia os arranjos vocais absolutamente todos. Como eu disse a você, ele adorava. Era um, assim, o xodó do Tom Jobim eram os arranjos vocais. E tanto que a banda, a banda não participava de todos os ensaios. A banda, ela era convidada pra depois que os vocais estavam organizados e ensaiados. Aí ele convidava o Paulo Braga, depois é que ele chamava a banda. O Danilo participava mais, o Jaquinho participava também, o Paulo Jobim. Tinha um neto e o Paulo Braga que eram chamados quando tudo estava resolvido, entendeu? Mas ele nos perguntava opiniões e tudo, mas como eu disse a você, era tudo já na cabeça dele. Ele só estava experimentando ali. Ah, que legal. Bom, pra gente fechar de tom, então, tu te recorda de um show que vocês fizeram? Obviamente que sim, Jazz Festival de Montreal, no Canadá, onde tem milhões de visualizações no YouTube. Assim, ali é uma aula, né? É uma aula de música, onde tem o Antônio Carlos Jobim com vocês todas, com a banda completa. Mas é verdade que o show de Viena, ele só foi pra Viena porque ele queria realmente que as cantoras fossem? Ou é folclore? Olha, esse é o único show que eu não participei, porque esse show de Viena foi antes da nova banda, entendeu? Foi um convite que ele teve pra fazer esse concerto com orquestra e ele não tinha banda. Ele estava um período sem fazer show, sem nada. Então, aí ele então levou a Ana Jobim, mulher dele, a Beth Jobim, a filha dele, e a Simone Caymmi, mulher do Danilo Caymmi. Eles então fizeram esses shows, não sei quantos shows foram. Mas eu, nem Maúcha, nem Jax, não participamos desse show, entendeu? Isso foi, a gente participou depois, entendeu? Então, nem sei te responder essa pergunta. De Montreal vocês estavam, né? Que ali foi um show clássico, né? E as viagens, as viagens com o Tom e toda essa turma incrível. Muitas histórias engraçadas e como é que era? É, sem parar, né? Essa banda era uma química maravilhosa. Dez anos, já. Foram dez anos de banda. Era o Tom, com a Ana, mulher dele, Beth Jobim, filha, Paulo Jobim, filho. Tinha o Danilo Caymmi, com a Simone Caymmi, mulher dele. Eu e o Jax, né? Casados recentemente. Maúcha, Adinei, Paulo Braga e tinha o neto. Então, assim, era todo mundo família. E o Paulinho Braga ficava até brincando que precisava casar com a Maúcha para poder fazer, né? Para continuar a família. Era uma gozação danada. Era uma brincadeira. Corria de rir. Era lógico, brincadeira. Mas tinha uma química muito legal nesse grupo. Por isso que deu certo assim. Primeiro que o Tom já era magnânimo. Já era uma luz incrível que fazia tudo funcionar ali. Fora isso, eram parentes, irmãos, mulher, esposa, marido. Então, já tinha uma relação bacana ali, de estar juntos e tudo. E nós nos tornamos muito amigos. Então, fora a coisa profissional, tinha uma relação também de amizade, da gente se encontrar sem pensar que a relação era para a gente se encontrar para fazer um show e ganhar dinheiro. Não era isso, entendeu? Era se encontrar porque o Tom ligava e falava Poxa, vem aqui para a gente ensaiar uma música. Entendeu? Era assim a relação. Isso é amor, né? Isso é a vontade de estar juntos. Certo. Paula, daí em 90, tu lança a tua carreira solo. E aí tu faz uma série de shows fora do Brasil, Estados Unidos. Em 93, de fato, tu daí lança o teu primeiro CD solo. De 90 até 93, tu esperaste estrategicamente para gravar em 93? Ou tu já poderia ter gravado antes e estava esperando um pouco mais passar o tempo? Não. Na verdade, em 93, eu nem me lembrava dessa tata. O que acontece é que as coisas foram acontecendo muito naturalmente para mim. Entendeu? Então, eu não estava fazendo planos. As coisas estavam acontecendo. A gente trabalhava muito com o Tom. A gente viajava muito. Era muito rico, muito cheio de coisas. Então, eu não tive muito tempo de ficar pensando em fazer alguma coisa minha. Paralelo a esse trabalho que a gente tinha com o Tom, com essa banda grande, a banda nova, o Jacques, o Paulo Jobim e eu, nós tínhamos um trio. E já começávamos a fazer shows em nightclubs, aqui pelo Brasil, coisas mais aqui por perto. Mas, assim, já com uma cara mais nossa, mas com todo aquele arranjo que a gente vinha da banda. Aí a gente botava mais outros repertórios, outra coisa assim. Mas nós inventamos esse trio durante essa banda do Tom. E, paralelo a isso, também foi me dando vontade de gravar esse disco. E eu fui reunindo esse repertório e fiz uma banda também, na qual até o Daniel Jobim participava. Tocava piano e teclados nessa minha banda. E isso tudo foi muito natural. A vontade, o fato de estar viajando e estar no palco, me deu vontade também de fazer uma coisa minha. Onde eu coloquei mais rock'n'roll, onde eu saí da bossa nova, onde eu saí daquele purismo todo e da música acústica para fazer uma coisa mais pesada. Tinha a guitarra, entende? Então, voltava aquele mutante na minha vida de novo. Aquilo que foi o começo de tudo, onde me encantou aquela Rita Lee. E, inclusive, gravei Desculpe Baby e tudo nesse meu primeiro disco. E isso foi completamente natural. Não teve nenhuma estratégia, sabe? Não vou fazer isso porque está na hora, porque não sei quantos anos que eu estou... Não, foi natural. Gravei. O Tom chegou até a gravar no meu disco. Ele tocou umas duas músicas nesse meu primeiro disco, que se chama Paula Morelimbal. Inclusive, eu fui a primeira pessoa que gravei o piano na mangueira. Porque ele tinha acabado de fazer o piano na mangueira. A gente não tinha gravado ainda o piano na mangueira. Nem o Chico tinha gravado o piano na mangueira, entendeu? No disco dele. Então, eu gravei no meu disco. Foi a primeira gravação, com o Tom tocando piano. Mas foi tudo muito assim, entendeu? Foi super natural essa gravação desse disco. E eu comecei a fazer os meus shows com essa banda, sabe? E, paralelo a isso, ainda tinha o trio com o Jacques e com o Paulo Jobim. E tinha a banda do Tom. Quer dizer, eu estava com três projetos acontecendo, né? Legal. E o que tu falaste, chama de Chico Buarque. É importante a gente dizer que, para o pessoal que gosta demais e ama o trabalho, por exemplo, do Chico Buarque, acho que a maioria elege você como a mulher que mais encaixa com as canções dele. Nossa, que maravilha! Eu não sabia. Ele convidou a Paula Toller, ele convidou a Gal, que também encaixa muito bem. Mas tem versões tuas com ele, como Eu Te Amo, Terezinha. Imagina que são coisas, assim, muito preciosas, né? Difícil de interpretar. E são músicas que pegam, realmente, as pessoas que gostam de MPB. E tu também, acho que tem uma liga bem forte com o Chico, né? Bom, Chico é maravilhoso, né? E quem me convidou para participar dessas gravações foi o Tom Jobim. Na época, eram alguns projetos de TV, se não me engano. Da Band, né? E o Tom, então, eu estava na Band. É, acho que foi da Band. Foram alguns especiais. Acho que foi um especial do Tom, acho que foi um especial do Chico. E o Tom, então, me convidou para cantar essa música. E eu estava meio que recente. A primeira das gravações, não sei se foi Imagina, acho que foi Imagina, porque a outra foi Eu Te Amo. Eu tinha acabado de entrar na banda, foi nos anos 80, assim. Eu estava muito novinha ainda, muito cru ainda, sabe? Verde. E eu me lembro que... O Tom já me botou ali em volta do piano com o Chico Buarque. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Quero sair correndo aqui. Não estou preparada para esse troço, né? Mas eu encarei. Eu acho que ficou bonito hoje quando eu vejo. Eu acho super emocionante. É engraçado rever essas coisas, né? Porque quando a gente vê na hora, mil vezes você acha horrível, detesta, né? Porque a gente sempre acha que pode fazer melhor, né? E pode, né? O que faz é o que a gente faz. O que vale é o que se faz, não é o que se pode, né? O que se pode, se pode. E talvez você nunca faça, né? Mas aí é engraçado ver tantos anos depois isso. É bonito, sim. Mas eu acho que foi um privilégio mesmo para mim. Foi uma honra, um presente enorme. Mas certamente outras cantoras maravilhosas também cantaram essas músicas e tiveram esse prazer de cantar com o Tom Jobim e com o Chico Buarque, né? Bom, a minha opinião pessoal é que com o Chico Buarque, com o Tom Jobim, os duetos ficaram melhor com você. Não de, assim, que essa é melhor, essa é pior. Eu digo de emoção. A gente está falando de cantoras de alto nível. Daí, para algumas pessoas, essa emociona mais, essa emociona um pouco menos. E a versão de Eu Te Amo é daquelas versões definitivas, né? Ah, eu conheço... Ah, Eu Te Amo, do Chico. É, do Chico e da Paula. Quando a gente vai... Ah, uma cantora vai tocar... Ah, vou tocar Eu Te Amo. Por que ela quer cantar Eu Te Amo? Porque ela sabe que ali já ficou registrada a canção, a versão definitiva do Chico e da Paula. Poxa. Isso acontece. E lágrimas. Em 2008, a gente vai dar uma andada legal agora, Teleco Teco, baita disco, aonde tu tem uma sacada incrível, que eu não sei se outro artista fez, que foi... O que será que os mestres da Bossa Nova... O que os mestres da Bossa Nova pensavam no momento de criar a Bossa Nova e antes? O que eles ouviam? Onde saiu esse lampejo? O que foi isso? Porque isso aí é raro. Foi raro, né? Não, é porque é o seguinte, você realmente deu um pulo que eu estou deixando rolar, mas ao mesmo tempo estou pensando aqui, será que a gente não volta um pouquinho? Porque o que aconteceu? Depois que eu fiz aquele disco de Paula Morelimbal, com essas músicas todas, com Rita Lee e com a Rico Barnabé, uma coisa totalmente diferente de Bossa Nova ali, com o Tom Jobim tocando e tudo, alguns anos se passaram e eu resolvi fazer um disco completamente eletrônico, que foi o Birimbau. Esse veio antes do Telecteco. Tem o Tomara, né? O Birimbau. Que tem o Tomara. Foi até abertura de novela e tudo. Isso. Esse disco foi realmente um rompimento total com a Bossa Nova acústica que eu vinha fazendo tantos anos com o Tom. Então, foi um momento assim, revolução. Quero fazer um negócio totalmente diferente. Amei o Celso Fonseca, que eu acho que é um músico maravilhoso, arranjador incrível. A Bossa Cuca Nova, que na época também estava começando e também transformando a Bossa Nova. E a minha ideia, que já estava começando a existir muita coisa eletrônica, muita gente fazendo eletrônico para a Bossa Nova. Mas a minha ideia não era assim, destruir Bossa Nova, sabe? Não era assim, ah, vamos destruir, vamos acabar com os acordes, vamos fazer aquela batida, para o pessoal dançar na boate. Não era essa a ideia, nunca foi. Era só uma forma moderna de ver aquelas músicas, mas com total respeito harmônico, entendeu? E tudo mais. Só dando uma ideia diferente, um sabor, um tempero para aquelas músicas. E isso foi o berimbau. O teleteco veio depois, que também já nessa mesma onda de eletrônico e tudo. Mas foi essa coisa assim, o que esses caras tão incríveis da Bossa Nova ouviam? Como é que a Bossa Nova chegou? Foi um processo enorme de pesquisa que eu tive. Eu encontrei com pessoas, com historiadores da música, com pessoas importantes que me deram dicas. E eu ficava... Foram realmente muitos meses de pesquisa para também entender... Conversei com pessoas, com os próprios músicos. Tipo, tive papos incríveis com Menescal, com João Donato e tudo mais. O Tom eu já sabia, aliás, ele já tinha morrido quando eu gravei esse disco. Mas eu já sabia também das coisas que ele ouvia, das coisas que ele gostava, muito pela nossa relação ali, antigamente. Mas conversei com o João Donato para saber o que eles ouviam. O Marcos Vale, que são esses caras incríveis da Bossa Nova, que, graças a Deus, estão vivos aí e produtivos à beça. Carlos Lira. Carlos Lira, também conversei com eles, também muito com o Carlos Lira, para saber o que eles escutavam. E fui juntando isso, porque a Bossa Nova não veio assim... Não foi um disco voador que caiu, sabe? Não desceu assim no meio de Ipanema, entendeu? Com um troço... Não, isso foi toda uma história do que eles nasceram escutando, Noel Rosa, tudo mais que você puder imaginar, Ari Barroso e, enfim, aquela coisa toda. Porque a Bossa Nova é essa mistura da música brasileira, do samba, da música clássica, do Villa-Lobos, dos franceses, do Ebici, e do jazz também. Isso, do jazz, exato. Então, essa mistura toda foi... Por isso eu fui fazer o Telecteco, para poder exatamente entender e aí descobrir um monte de músicas que são absolutamente Bossa Nova. Só faltava a levadinha da bateria e que foi o que nós fizemos no disco. Fizemos a levadinha e aí... Nossa, como essa música é uma Bossa Nova, a lida é Bossa Nova, fala de tudo que a Bossa Nova falava, só que era 10 anos antes, entendeu? Perfeito. Tom era muito saudosista com a Bossa Nova ou quando vocês estavam juntos ali de 85, 84 para frente, ele já nem falava mais em Bossa? Não, ele não era saudosista, não. Tanto que ele ficou compondo... Quando você vê o Passarim, depois o Antônio Brasileiro, são músicas que até saem um pouco de Bossa Nova mesmo, daquela levada. Ele já está num outro caminho, ele escreve o Borseguim, tem muitas músicas do Tom que não são Bossa Nova. É verdade. Pois é, então ele não tinha esse saudosismo nem um pouco, nem um pouco mesmo. O Tom era um compositor vivo fazendo coisas contemporâneas, ele estava ali compondo, fazendo coisas novas. Isso foi uma coisa maravilhosa de ver, de participar daquilo. O Tom não estava a vida toda fazendo a Garota de Ipanema, entendeu? Inclusive, ele detestava, a gente não fazia Garota de Ipanema quase, entendeu? Porque era aquela música mesmo que... Aliás, tinha, assim, pelo menos 100 arranjos diferentes de Garota de Ipanema. Cada show que a gente fazia, tinha que tocar Garota de Ipanema, era um novo arranjo, Garota de Ipanema. Então, hoje em dia, também, quase nunca canto. No meu show, nunca canto Garota de Ipanema. Mas se por um acaso acontecer de ter que cantar, poxa, é difícil saber qual dos 100 arranjos que a gente vai fazer, entendeu? São tantos arranjos, né? O pessoal te pede a Garota de Ipanema, às vezes, aqui, o Dindy, o Água de Bebê, aqui na Europa, Olha, na Europa, quando pedem, pedem Garota de Ipanema, sim, que é a música mais famosa. Mas pedem pouco, não pedem muito, sabe? Não é aquela coisa assim, não. Eu adoro esses shows que eu faço aí na Europa porque eu percebo que eles gostam da música brasileira, eles vão porque eles estão interessados, sabe? E é muito estrangeiro mesmo. A plateia é mais estrangeira, local, né? Local do que brasileiros. Sempre tem brasileiro, que é uma felicidade de encontrar brasileiro e brasileiros que gostam dessa música, né? Porque, assim, o mundo caminha para um... estranhamente, né? Para caminhos estranhos. mas, assim, tem um ou outro que pedem. Não é muito, não é muita gente, não. Mas, de vez em quando, tem. É, de vez em quando, eles pedem Ipanema, o Desafinado, One Note Samba. Eles... É por aí. Mas tem um lance, assim, Paulo, que eu percebo aqui nos meus shows que quando o público está vendo que o artista realmente está levando o seu trabalho autoral ou, então, as músicas que são, talvez, releituras, mas com a cara do próprio artista, o alemão, o francês, o belga, ele pensa assim, ó, não vou falar nada, não vou me meter no repertório dele porque ele já tem uma característica de tocar, já tem um jeito de tocar, já tem um jeito de levar o espetáculo e, talvez, eu possa até ofender o artista chegando e, ó, toca essa, toca aquela e o artista, talvez, se ofenda se eu pedir Ipanema por ser um super clássico como masquinada também, né? É, tem isso, na verdade, é muito interessante porque plateias, elas são o grande improviso do show, né? Você chega com o show todo combinado, você ensaia com seus músicos, aí, quando chega na hora do show, dependendo da plateia, o show vai ser uma coisa, dependendo da plateia vai ser outra, tem quase 100 milhões de possibilidades. Então, tem sempre, tem essa plateia que dá uma energia maravilhosa que te leva, que, quando você vê, você, meu Deus, só falta uma música e tem aquela plateia que é pesada, que é difícil, que é complicada, que é não sei o quê, entendeu? Então, essa coisa do show é muito interessante nesse aspecto, além da música, por si, enfim, por tudo mais que a gente pode pensar, esse aspecto da plateia é fundamental para o show, entendeu? Você falou, tem aquele que a pessoa que chama, que pede, tem gente que não pede, e o show fica bom aberto e, às vezes, a pessoa pede uma música ou outra e, da forma como ela pede, é tão agradável também saber que ela ama, que ela tem essas coisas, tudo isso é bacana, mas o improviso do show é que é o grande barato, entendeu? Exatamente, a forma que ela pede e a gente poder ter várias cartas da manga, poder olhar a plateia e, bom, agora vamos fazer uma coisa um pouquinho mais rápida, alguma coisa mais swingada, vou falar em coisa swingada, a gente tem que falar de influência do jazz, que está no álbum Atlântico, que é o teu último álbum, que versão maravilhosa, tu deixou os alemães pensarem um pouquinho ou tu já mandou aqui, não, guris, vai ser assim, vai ser assim, que nós vamos fazer, como é que... o que acontece é que é o seguinte, essa turma com que eu tenho feito esses shows que eu te falei, que é o que a gente se chama, é o Ralph Smith e o Joe Krauss, a gente se intitula Bossa Renova Trio, eles amam música brasileira, eles entendem a beça, o Ralph, a lei de pianista, ele também é professor de música numa universidade, lá em Freiburg, então, assim, eles estão ligados na música brasileira, principalmente nessa música que a gente faz e que é boa, a música Bossa Nova, a música MPB, não sei o que, então, quando a gente vai fazer um projeto novo, a gente conversa pra caramba, como é que vai ser isso, vai ser aquilo, vamos pegar isso, e assim, é claro que, poxa, eu chego com, eu tenho o catálogo aqui, estou aqui, aqui no coração, então eu chego e já sugiro, normalmente, 100% de aceitação, nunca tem nada, todos os trabalhos, a gente já fez, é o terceiro disco que nós estamos fazendo, e eu chego, e esse disco agora que é o Atlântico, que é o último, a gente lançou o disco, mas, cara, a gente mal lançou esse disco, eu não sei como é que vai ser, porque a gente começou a fazer o show, foi ano passado, tivemos o primeiro, pré-lançamento do disco, não tinha nem o disco ainda físico, só estava, era o disco ainda só digital, aí fizemos essa turnê, agora em fevereiro, março, e aí tinha pandemia, em seguida, eu saí da, eu acho que eu fui a última pessoa a sair da Europa, a chegar no Brasil, entendeu? E aí não, não, não teve continuidade esse lançamento, então a gente tem que, agora estamos todos parados, e eu espero que assim que a gente voltar, a gente vá continuar fazendo o lançamento desse disco, que eu acho lindo, que esse disco é uma continuidade dos outros projetos que nós fizemos, né, fizemos o primeiro projeto com a, com a Big Band, né, lá de Stuttgart, depois fizemos um disco que chama Samba em Prelúdio, eu até tenho discos aqui, depois eu mostro pra vocês, que são em Prelúdio, que era uma mistura, que tinha a música, essa música do Vinícius de Baden, né, o nome, mas também tinha uma história que mesclava a música clássica, né, pelo fato deles serem alemães e tudo, e com a bossa nova, com a música brasileira, então a gente fez Schumann, Schubert, com versões em português, também Vila Lobos, então esse disco Samba em Prelúdio já é uma coisa mais clássica, mas com cara, com super bossa também, dançante e tudo, mas misturando, a ponte entre nós era essa, e o último Atlântico já é totalmente Brasil, sim, e uma geração depois dos bossanovistas, então tem Edu Lobo, tem Egberto Desmonte, tem Chico Buarque, tem Ivan Lins, entendeu, já é um pessoal também super antenado com bossa nova, mas já influenciado, Caetano, temos Caetano também, e eu adoro, eu adorei esse Atlântico, eu estou adorando, agora quero fazer mais shows, para poder mostrar, porque a gente lança um disco, tem pandemia, você não pode viajar mais, fica complicado, né? Fica bastante complicado, mas aqui na Alemanha está tudo em casa devagarinho, né? Peraí, peraí que meu celular caiu no chão? Voltou. está abrindo aqui já devagarinho, a região ali de Múnich, Júnior, ainda está um pouco complicado, mas aqui Dresden, Leipzig, Hamburgo, eu já tenho alguns shows agendados, eu acho que assim, Paula, daqui uns seis, sete meses, vai dar tudo certo, para tudo voltar. Seis, sete meses? Pelo amor de Deus, sete meses significa janeiro, você fala de 2021, você está falando de 2021, né? Isso, isso, isso. Aqui em Berlim não tem previsão de voltar a nenhum espetáculo, apesar dos bares, de shows, show está fechado, show fechado, mas ainda não há previsão para fazer espetáculos, porém, a 100 quilômetros daqui, na fronteira com a Polônia, em Cottbus, Frankfurt, Froder, teve 60 casos de coronavírus, ninguém morreu, está todo mundo, já está, os espetáculos já voltaram, então depende muito do Estado, depende muito da região, está sendo bem relativo. Paula, tem nove minutos aqui, o papo é bom. Nove minutos como? Porque o Instagram, ele corta a live, quando chega em uma hora, ele simplesmente... Já falamos em uma hora quase? Falamos 51 minutos. Nossa! Gente, eu falo muito, hein? E o que... Tu falaste do... Eu queria... Eu posso mostrar o disco aqui? Mostra para mim. Mostra para mim. Claro. Eu queria fazer uma propaganda, que é o seguinte, nós falamos aqui... Eu queria fazer uma propaganda assim, esse disco aqui, chama Berimbão, esse disco foi gravado, esse é aquele dos Vinicius, que eu te falei, só Vinicius, né? Esse disco foi lançado em 2004, e só físico, está bem bonitinho assim. Aí agora, agora, Universal, que foi quem lançou esse disco, vai... Fala pouco, Paulinha Lia, minha amiga. Mas que amiga é essa que escreve isso? Deixa eu fazer uma propaganda. Esse disco agora está saindo digital no Spotify, todo mundo vê todas as outras mídias também de Spotify. Esse telécteco que a gente conversou, também só saiu em físico antigamente, e agora acabou de ser lançado também no digital. e eu fico super feliz, porque até pouco tempo atrás, você ia no Spotify e não conseguiu ouvir esses discos. E eu realmente adoro, eu acho que essa é uma oportunidade legal. E esse último disco, eu não posso deixar de mostrar, que é o Atlântico, que eu gravei com o Ralph e com o Joe, então, esses dois aqui. O Atlântico é esse disco novo, que é o oceano que nos separa, né? Nós somos separados pelo Atlântico e é o que nos une também. Então, eu espero que, em breve, a gente possa se encontrar novamente para mostrar essas músicas para vocês. E, enquanto isso não acontece, estamos aqui fazendo lives, fazendo shows. Eu agora vou fazer uma live com o Jax no dia 10 de julho. Vocês estão vendo aí uma live através do Blue Note, do site do Blue Note São Paulo. Vai ter uma série de shows. Eles vão fazer agora. E nós estamos fazendo isso porque a gente quer estar em contato com o público. É super importante. Aquela coisa que eu te falei da energia não existe, é diferente, mas as pessoas podem escrever e é sempre divertido também. Quer dizer, a gente se adapta, né? É muito bom. A gente está muito feliz de te receber aqui, Paula. É difícil acreditar que uma pessoa tão importante para a música popular brasileira disponibilizou uma hora do seu tempo para contar algumas histórias com tanta simpatia, tanta abertura. Imagina! Ah, tem gente que não aceitou. Mas isso é outra história. Não! Não, mas tem gente ocupada também com outras coisas. Então, a gente tem que respeitar. Mas, olha, tudo bem. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Adorei. A Maúcha, querida, mandando flores. Minhas amigas que estavam aí. Apareceu a Dora Jobim também, que eu vi. O Jacques também apareceu. A Lia. Enfim, são pessoas maravilhosas e os que eu não conheço também, que estão aqui. Quero agradecer a todos a participação e que vocês continuem nos escutando. Enfim, quando a gente fizer live, vocês vão lá assistir a gente, conversar e manda mensagem. Porque a gente tem que estar... A vida é essa, gente. A gente tem que seguir a vida. Vamos passar essa história aí, porque esse negócio está chato, aberto, mas vai passar, né? Passar, vai passar com total certeza. A gente ainda tem cinco minutos aqui. Eu quero terminar a live te perguntando sobre o teu trabalho com o Mestre João Donato, que é um disco fabuloso. A gente não pode deixar de falar. Mas antes, uma curiosidade aqui de fã, né? Qual era a tua voz separada no Passarim? Como era a tua voz? Eu fazia a primeira voz, né? A voz mais aguda. Eu e a Ana Jobim. Nós duas fazíamos a primeira voz. A Maúcha e a Simone e a Bete Jobim, filha dele, filha do Tom, faziam a segunda voz. Às vezes, a segunda voz vai abrir em três. Então, às vezes, a gente tinha três vozes, né? Três vozes femininas. Mas era isso. Eu, às vezes, dividia. Mas eu fazia, geralmente, a voz mais aguda. Sim. Entendeu? Legal demais. Aqui, obrigado por compartilhar a tua história. a Glau Barros, uma super cantora gaúcha, que tá te mandando um axé. Opa! Canta muito, agora. Gaúcha não fala axé, não. Gaúcha fala barbaridade. É, é um axézinho, né? Não tem mal nem. Você é de onde, Adriano? Você é de onde? Estou de Porto Alegre. Eu sou gaúcho. Ah, então você sabe. Você fala... Como é que é aquela coisa que o gaúcho fala que eu acho tão legal? Tem um jeito... Como é que é? Tem uma coisa assim, eu não sei... Como é que tem uma brincadeira? Brincadeira. Tem uma coisa que o gaúcho fala que é engraçado. O balo, que... É o capaz. Ah, capaz, tipo... Adoro o capaz. Sério? Capaz. Adoro esse capaz. Ah, o Tom Jovim não era saudosista. Capaz, sério? Pois é. Não, mas essas pessoas são maravilhosas. Então, Márcia Martins, minha prima querida também, todo mundo dando essa força aí. Márcia, você chegou um pouco atrasada porque nós já estamos terminando. Já contou a história toda. Agora só na próxima. Será que a gente pode ainda te ouvir um pedacinho a capela? Alguma coisa? Já que a gente falou do João Donato, a gente não vai ter tempo de explicar. Quem sabe alguma coisa que tu fizesse com o João a paz ou a Rã ou café com pão, sei lá, qualquer coisa. É. A Rã? Tudo bem. Pode ser, mas a Rã é engraçada. Não, porque a Rã a gente costuma fazer bastante e a Rã tem a versão do Caetano, né? E tem a versão do Donato. A versão do Caetano é Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer. De mal me quer, de bem, de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor, de flor em flor. De samba em samba em som, de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Pico de penapia, de bem te vi. Amanhecendo sim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã. A rama, o sapo, o salto de uma rã. Aí tem o Donato. É por aí vai, né? Ô, maravilha. Obrigado, Paula. Tudo de bom pra vocês. Se cuidem e saúde. E quando vier a Alemanha, por favor, vamos nos falar pra gente se encontrar, fazer um som, gravar ao vivo essa entrevista, ao vivão mesmo. E ao vivo a gente vai tocar algumas coisinhas, né? Algumas coisas vão acontecer. Com certeza. Que seja breve. Adriano, que seja breve. Há de ser. Há de ser. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijão enorme pra vocês. Eu que te agradeço. Tchau, tchau. 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 Maravilhoso, né, gente? Paula Morellenbaum, uma das principais cantoras da música popular brasileira. São 15 discos. É muita coisa. 10 anos com o Tom Jobim. Muitos trabalhos. Shows no mundo inteiro. E uma pessoa incrível. Uma simpatia grande, tremenda. E ela contou aqui coisas muito legais pra gente. A gente conseguiu trocar um pouquinho de ideia de uma hora relacionada à carreira dela. E curiosidades, bastidores. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. A gente tem 30 segundos porque o Instagram vai cortar live. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Amanhã, às 16 horas, eu vou estar conversando com a jornalista gaúcha Roberta Salimé. E na segunda-feira eu estarei conversando com o pianista Felipe Baden-Paulo. E na terça-feira com a cantora gaúcha nativista Charlize Bandeira. Na quarta-feira Charles Gavan, ex-titã. E na quinta-feira Paulo Calazans, pianista, produtor, arranjador, etc. E tal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.